Música Conheça Mercantil Coitense, produtos para planificação, confeitaria e festas. Com atendimento, aceitamos cartões de crédito, produtos de primeira qualidade. Mercantil Coitense, Rua Duque Caxias, número 3, em Conceição do Coité. Telefone 753262, 1074, Mercantil Coitense. Boa noite, Daiane, boa noite, Samba. Chegou a melhor época do ano. Hora de mobiliar a casa para receber a família. Pensou em móveis e elétrons, já sabe, né? Aqui na Marcona Imóveis, temos várias ofertas especiais para você. Fritadeira Elétrica Air Fryer, 4 litros, 299. Smart TV, 32 polegadas, 997. Só na Marcona Imóveis tem guarda-roupas de casal, 6 portas, 699. Colchão de solteiro selado, 159. Cama Box com auxiliar, 499. E muito mais ofertas na loja e no Instagram. Comprando na Marcona Imóveis, você concorre a 60 mil reais em vale-compras. Marcona Imóveis e elétrons. Atendimento de excelência e melhor pós-venda da região. Na farmácia super popular, agora tem. A gente tem a nossa popular. Ô Maria, você já ouviu falar da farmácia popular? Claro, Zé. É um programa do governo federal que oferece remédios de graça, a hipertensão, diabetes e asma. E é? É, Zé. A farmácia popular oferece ainda medicamentos com até 90% de desconto para tratamento da rinite, colesterol, doenças de Parkinson, osteoporose, glaucoma e causas geriátricas. Além de anticoncepcionais também que precisam de especiais. Muito bom, não acha, Zé? Traga a receita CDF e um documento com foto para a farmácia super popular. Rua João Benevides, número 30, centro. Autoescolar, coitê. Trindade de tradição. Autoescolar, coitê. Aqui eu sou cercada à limitação. Autoescolar, coitê, o maior índice de aprovação, instrutores qualificados. Rua João Paulo Fragoso, 117, centro de coitê. Vou limpar aqui essa linha. Doitinha 22200, na direção certa da habilitação. Algo é bom, coitê. Tudo para fabricação de sofá, bolsas, sandálias, corteiras e muito mais você encontra aqui, na Texpecore. Tudo para fabricação de sofá, bolsas, sandálias, cortinas. E se você está pensando em decorar a sua casa, a Texpecore é o lugar certo. Tecidos, confecções e muito mais. Endereço, Lua Professor Antônio Bahia, número 65, ao lado do centro cultural. Vem você também para a Texpecore. Sinônimo de excelência e qualidade. O laboratório Exame conta com atendimento especializado e acolhedor. Para você e toda a sua família. Desculpe. Campo e moderno para melhor viver. Com profissionais de capacidade e aparelhos de alta tecnologia. Realizando os exames laboratoriais. Com o programa para psicológico de pés. Para ver a cidade mais linda da região. São presentes na Rua Castro Alves, número 287, Vila Real, 299. E na Rua Gregório, anúncios número centro. Laboratório Exame. Abasteça no posto Vilatóide. Gasolina comum e aditivada. Diesel, S10 e S500. Etanol e lubrisfrificantes. E um atendimento de primeira. No posto Vilatóide, você encontra troca de óleo, lanchonete e muito mais. Abastecendo no posto Vilatóide, você acumula pontos e participa de uma ótima promoção. Telefone 9175 7722. O posto Vilatóide fica situado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Próximo a saída para Arueira. Posto Vilatóide. Venha e confira. A Milton agradece a preferência. Que cara sou eu. Percebite que nasceu no campo e cresceu pela cidade. Toda sua casa, cor e terra rural. Frutos de felicidade. Trouxe muitas novidades só pra te agradar. Percebite com sorriso pra sempre. Se vem pra acontecer. Te valem que trazer. E aí, e aí, cor e terra rural. Presente com você. E aí, cor e terra rural. Pra sempre se lembrar. Coitê rural. De forma agradecida. Presente de sua vida. A Coitê Rural, com grande alegria e muito feliz em saber que faz parte do seu dia a dia. No campo, na sua casa, presente na sua vida. Coitê Rural. Presente com você. Coitê Rural. Pra sempre se lembrar. Coitê Rural. De forma agradecida. Coitê Rural. Coitê Rural. Coitê Rural. Sozinho também. Coitê Rural. Em Coitê Rural. Braço do Mercado. Em Rua Marcelino Manureira. Au lado da Embasa. Que novo conceijo em Redoshi. Pois é, Maré, só a onda número 100. Coitê. Se tipo de部分ateria, repita elogânia. Agora sem o cava. Depois sua vida. Deforço com Macone The Globe. Macone The Globe. Móveis de alta qualidade em Conceição do Coité, visite nosso Instagram, Marconi Lecó. Precore sua casa, precore sua vida, precore com Marconi Lecó. 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 Localizado na saída coité a viajão Tudo para estopado Capotaria, botão de calçado Comunicação pessoal Com preço baixo, trazo ideal Qualidade e garantia Pra você, você encontrar Na FESB comercial Santa Bárbara comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Fica na rua Profissão Antônio Bahia Número 144 em Conceição do Coité Telefone 3262-3568 Próximo ao Colégio Antônio Bahia Comercial Santa Bárbara Comercial Santa Bárbara Auto Center Movie Realizando serviços de balanceamento Alinhamento 3D Com caster, campagem, convergência e desempenho de eixos Alinhamento e balanceamento em linha pesada Troca de óleo completa em moto, carro e caminhões Serviços de suspensão Auto Center Lube Além da certeza de bons serviços, da segurança e da economia A cada serviço na Auto Center Lube Você ainda ganha uma lavagem de pintura Auto Center Lube Rua Telguiniz Antônio Caliço Número 334 Em frente a PECSOM Em Conceição do Coité Telefone 759-9704-7550 Ou 759-9235-175 Mais velocidade e segurança pra você Vibra, ótimo, cabo, rádio, transparente Cisao Web é diferente E eu estou com a melhor qualidade pra você Cisao Web Cisao Web Mais velocidade pra você navegar Cisao Web Cisao Web Ligar na internet Ligue e ativar Acesse Cisao Web ponto com Ou ligue 753-262-1923 Cisao Web Construir Construir, reformar, realizar o sonho A Zenel tem tudo o que você precisa Construir ou reformar A mais completa a loja da cidade Gente, me liga Moda infantil Infantos juvenil Enchou mal Acessórios e cansados de mortão Gente, me liga Faz mais feliz em seu coração Gente, me liga Situada próximo ao cometa Na rua João Lopes do Carmo Número 70 No centro de Coité Fone 3262-2299 Gente, me liga A loja que acompanha Seu filho do nascimento A adolescência O lugar de transformar O lugar de transformar E a empresa O lugar de transformar A fighters Que uma physiology É umaagem E a empresa E o lugar de transformar A Ursula Coité Imobiliária, credibilidade e competência na hora de comprar, vender ou alugado sem imóvel. Rua Felipe Negri, número 127, fone 3262-2285. Coité Imobiliária. Visite o nosso site www.coitéimobiliária.com Na Logos Autopeças em Conceição do Coité, você encontra uma linha completa de peças e acessórios originais. Somos credenciados a todas as seguradoras. Temos serviços de troca de óleo, serviços de solda, oficina de chaparia e pintura, alinhamento e balanceamento. Trabalhamos com peças originais e preste bem atenção. A peça que não tiver em nossos estoques, a Logos providencia em 24 horas. Rapidez e eficiência é na Logos, na Rua Padre Madureira, próximo ao cemitério em Conceição do Coité. 3262-3102, Logos Autopeças. Se você está precisando de construir ou reformar, o piano materiais de construção vai te ajudar. O piano materiais de construção, dualistece a fechadura, tudo em um só lugar. Preço, prazo, qualidade e bom atendimento. Quais lojas para melhor lhe atender? Corteando matérias de construção, Conceição do Coité Bahia. Os melhores preços da praça e um crédito especial. Facilitando a vida do cliente, não tem nada igual. LS Transporte Ramon Turismo. Sempre buscando o que é de melhor no jogo de transportes. Para oferecer comunidade e mais conforto para os passageiros, mudanças e encomendas. Para ter cheio, no seu devido lugar, com total segurança. LS Transporte Ramon Turismo. Viaja Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agenda sua viagem, 759-913-1331. RS Transporte Ramon Turismo. Desde a frente e boa viagem! Está na moda, estilo pra viver, curtir a vida, fazer acontecer. Está na moda, pra levantar o astral. A moda agora é real. A calça, estilo moda pra você. A calça, moda pra valer. É, alcança, me faz a moda pra você. É, alcança, estilo pra viver. Conheça Mercantil Coitense. Produtos para panificação, confeitaria e festas. Com atendimento, aceitamos cartões de crédito. Produtos de primeira qualidade. Mercantil Coitense. Rua Duque Caxias, número 3, em Conceição do Coité. Telefone 753262. 1074. Mercantil Coitense. Chegou a melhor época do ano. Hora de imobiliar a casa para receber a família. Pensou em móveis e elétrons, já sabe, né? Aqui na Marconi Móveis, temos várias ofertas especiais para você. Fritadeira Elétrica Air Fryer, 4 litros, 299. Smart TV, 32 polegadas, 997. Só na Marconi Móveis tem guarda-roupa de casal, 6 portas, 699. Colchão de solteiro selado, 159. Cama Box com auxiliar, 499. E muito mais ofertas na loja e no Instagram. Comprando na Marconi Móveis, você concorre a 60 mil reais em vale-compras. Marconi Móveis e Eletros. Atendimento de excelência e melhor pós-venda da região. Na farmácia super popular, agora tem. A gente tem farmácia popular. Ô Maria, você já ouviu falar da farmácia popular? Claro, Zé. É um programa do governo federal que oferece remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma. E é? É, Zé. A farmácia popular oferece ainda medicamentos com até 90% de desconto para tratamento da rinite, colesterol, doenças de Parkinson, osteoporose, glaucoma e tautas geriátricas. Além de anticoncepcionais, também com preços especiais. Muito bom, não acha, Zé? Traga receita CPF e um documento com foto para... Farmácia super popular. Rua João Benevides, número trinta, centro. Rua João Benevides, número trinta, centro. Autoescola Goiter, o maior índice de aprovação, instrutores qualificados. Rua João Paulo Fragoso, 117, centro de Goiter. Telefone WhatsApp, 322-2200. Na direção certa da habilitação. Autoescola Goiter. Agora, Márcio, eu vou te contar. Tudo para a fabricação de sofá, bolsas, sandálias, cortinas e muito mais, você encontra aqui na Texpecor. A nossa qualidade é sempre de primeira. A nossa variedade é só, é de primeira. Tudo o que você precisa, que você vai encontrar. Corre logo, sem demora, vem. Tudo para a fabricação de bolsas e sofá. Só tem aqui na Texpecor. Faz fábrica, cortinas e sandálias. Vem, só de Texpecor. Tudo, tudo para a fabricação de sofá, bolsas, sandálias, cortinas. E se você está pensando em decorar a sua casa, a Texpecor é o lugar certo. Tecidos, confecções e muito mais. Endereço, Lua Professor Antônio Bahia, número 65, ao lado do Centro Cultural. Vem você também para a Texpecor. Sinônimo de excelência e qualidade, o Laboratório Exame conta com um atendimento especializado e acolhedor para você e toda a sua família. Dispõe de um ambiente amplo e moderno para melhor aprender. Com profissionais capacidades e aparelhos de alta tecnologia, realizando exames laboratoriais, com um diagrama parasitológico de pés, estomário de urinadeira, PSA, hormônios psicológicos e marcadores cardíacos e muito mais. O Laboratório Exame fez os serviços de excelência, com precisão nas análises, desde 2015, em várias cidades da região. Em Coifé, contamos com duas unidades, presentes na Rua Castro Alves, número 287, Vila Real, em 309, e na Rua Gregório Amâncio, sem número centro. Laboratório Exame. Abasteça no posto Vilatoide, gasolina comum e aditivada, diesel, S10 e S500, etanol e lubrificantes, e um atendimento de primeira. No posto Vilatoide, você encontra troca de óleo, lanchonete e muito mais. Abastecendo no posto Vilatoide, você acumula pontos e participa de uma ótima promoção. Telefone 9175 7722. O posto Vilatoide fica situado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à saída para Arueira. Posto Vilatoide, venha e confira. Hamilton agradece a preferência. O que é o cara sou eu? Semente que nasceu no campo e cresceu pela cidade, ficou na sua casa. Coitê é rural, frutos de felicidade, trouxe muitas novidades só pra te agradar. Presente com sorriso pra sempre se lembrar, presente com alegria e prazer. Coitê é rural, presente com você. Coitê é rural, com grande alegria e muito feliz em saber que faz parte do seu dia-a-dia. No campo, na sua casa, presente na sua vida. Coitê é rural, presente com você. Coitê é rural, pra sempre se lembrar. Coitê é rural, de forma agradecida. Fone 3262-1953. Coitê é rural, presente na sua vida. Quer variedade, preço baixo? Venha para o Equinho Supermercado e IPJ Marinho. Arrojados, espaçosos e com excelente atendimento. As melhores frutas e verduras, produtos de alta qualidade. E entregue em domicílio com total eficiência no atacado e varejo. O IPJ Marinho, expõe de um amplo estacionamento. Todo o público que economiza no Equinho Supermercado e IPJ Marinho. Tenha você também, em Coitê na Praça do Mercado e Rua Marcelino Madureira, ao lado da Embasa. O IPJ Marinho, expõe de um novo conceito e bom gosto. Marconi Becó. Sua diversificação refinge elegância. Marconi Becó. Decore sua casa. Decore sua vida. Decore com Marconi Becó. Marconi Becó. Móveis de alta qualidade em Conceição do Coitê. Visite nosso Instagram. Marconi Becó. Decore sua casa. Decore sua vida. Decore com Marconi Becó. Marconi Becó. Em meio e barato todo dia. Só na farmácia Santa Maria. Em sua actualidade garantia. Só na farmácia Santa Maria. Seja de noite ou de dia. Compre na farmácia Santa Maria. Seja com seu José, Dona Maria. Compre na farmácia Santa Maria. Nossa qualidade e credibilidade. Você conhece, confia. Farmácia Santa Maria de Clélio. Clélio Ferreira da Silva. Faça o seu remédio pelo telefone 3262-1504. Farmácia Santa Maria. Farmácia Santa Maria. Rua Manso e Mota. Número 27. Centro do Eter. Farmácia Santa Maria de Clélio. Clélio Ferreira da Silva. Faça o seu remédio pelo telefone 3262-1504. Fátim Wester. Fátima Santa Maria. Fátima Santa Maria. Música Supermercados, que conceição de coidezes, supermercados, tudo tá no meu, tá no seu, tá no coração da gente, aqui o nosso lema é valorizar o cliente, supermercados, tudo tá no meu, tá no seu, tá no nosso lado, supermercados, tem de tudo mais barato. Nossa história constrói a alegria, faz crescer dia a dia, mas ninguém vai lutar e fazer a lutar. Seu time de novos químicos mereço a melhor qualidade, o mundo que soa com os títulos, tudo tá no seu, 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 tá no meu, tá no seu, tá no seu, tá no seu, tá no seu, tá no seu. Atenção para a sua compreensão. 1.753-262-1122. Conceição do Coité. Posto da cidade. Combustível de qualidade desde 1974. Melhor atendimento. Localizado na saída Coité à Riajão. Prestamos serviços há mais de 40 anos. Posto da cidade. Localizado na saída Coité à Riajão. Tudo para restopado. Toca botaria, botar de calçado. Comunicação. Qual o principal e o prazo ideal. Qualidade garantia para você, você encontrar. Na festa comercial. Santa Bárbara comercial. Santa Bárbara. Comercial Santa Bárbara. Fica na rua Profissão Antônio Bahia, número 144, em Conceição do Coité. Elefone 3262-3568. Próximo ao Colégio Antônio Bahia. Comercial Santa Bárbara comercial. Santa Bárbara. Auto Center Lube. Realizando serviços de balanceamento, alinhamento 3D. Com caça, estampagem, convergência e desempenho de eixo. Alinhamento e balanceamento em linha pesada. Troca de óleo completa em moto, carro e caminhões. Serviços de suspensão. Auto Center Lube. Além da certeza de bons serviços, da segurança e da economia. A cada serviço na Auto Center Lube, você ainda ganha uma lavagem e pintura. Auto Center Lube. O hotel Guinness Antônio Calisto, número 334, em frente a Pecson, em Conceição do Coité. Telefone 759-9704-7550 ou 7599-235-1765. Mais velocidade, segurança pra você. Fibra ótica, tá bom, vai de um costume. Fibra UF, é diferente, tem tudo isso. Com a velha qualidade pra você. Fibra UF, Fibra UF. Mais velocidade pra você navegar. Fibra UF, Fibra UF. Fibra UF. Mais velocidade pra você navegar. Eu coloco aqui. Fibra UF ou na SESC-avana web. Fibra UF. Mais velocidade pra você navegar. Fibra UF. Fibra UF. Fibra UF. Fibra UF. Fibra UF. Fibra UF. Encontrar o melhor preço, o melhor traço também Encontrar a qualidade, concluindo bem Construir, reformar, realizar o sonho A Azenel tem tudo o que você precisa Construir ou reformar A mais completa loja da cidade Chim, chim e urê Uma velha infantil, levantou de um perigo Estou mal, acessórios e dançados de montão Chim, chim e urê Faz mais feliz seu coração Chim, chim e urê Situada próximo ao cometa Na rua João Lopes do Carmo No centro de Cuida Fone 3262-2299 Chim, chim e urê A loja que acompanha seu filho do nascimento Adolescência Le manifestations 4 cancer, 2 seis jovens Chim, chim, chim e urê Com todas as horas que tenhoopinia Música Visite o nosso site www.coitéimobiliária.com Na Logos Autopeças em Conceição do Coité, você encontra uma linha completa de peças e acessórios originais. Somos credenciados a todas as seguradoras. Temos serviços de troca de óleo, serviços de solda, oficina de chaparia e cultura, alinhamento e balanceamento. Trabalhamos com peças originais. E preste bem atenção, a peça que não tiver em nossos estoques, a Logos profecia em 24 horas. Rapidez e eficiência é na Logos, na Rua Pátria Madureira, próximo ao cemitério em Conceição do Coité. 3262-3102, Logos Autopeças. Música Se você tá precisando de hoje ou reformar, Corteano Matérias de Construção vai se ajudar. Corteano Matérias de Construção, do Alistesse, a fechadura, tudo em um só lugar. Preço, prazo, qualidade e bom atendimento. Dois lojas para melhor lhe atender. Corteano Matérias de Construção, do Conceição do Coité Bahia. Os melhores preços da praça e o pé especial. Facilizando a vida do cliente, não tem nada igual. Aaaaaaaah! É de Ress Transporte e Ramoturismo. Sempre dizendo que é o melhor para o transporte. Eu ofereci um grande trabalho. E mais um aflito. As pastelas que mudam essas informações. Porque o cheiro, o seu melhor, o total segurança. É de Ress Transporte e Ramoturismo. Viaja Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente, a sua viagem. 7, 5, 9, 9, 11, 13, 13, 31. Ress Transporte e Ramoturismo. Bez na frente e boa viagem! Tudo está na moda. Estilo pra viver. Curtir a vida. Fazer acontecer. Está na moda. Pra levantar os trago. A moda agora é real. Vê alcançar. Vestindo moda pra você. Vê alcançar. Moda pra valer. Vê alcançar. Faz a moda pra você. Vê alcançar. Estilo pra viver. Conheça Mercantil Coitense. Produtos para planificação, confeitaria e festas. Com atendimento, aceitamos cartões de crédito. Produtos de primeira qualidade. Mercantil Coitense. Rua do Caxias, número 3. Em Confeição do Coité. Telefone 753262. 1074. Mercantil Coitense. Chegou a melhor época do ano. Hora de imobiliar a casa para receber a família. Pensou em móveis e elétrons? Já sabe, né? Aqui na Marconi Móveis, temos várias ofertas especiais para você. Fritadeira Elétrica Air Fryer, 4 litros, 299. Smart TV, 32 polegadas, 997. Só na Marconi Móveis tem guarda-roupa de casal, 6 portas, 699. Colchão de solteiro selado, 159. Cama Box com auxiliar, 499. E muito mais ofertas na loja e no Instagram. Comprando na Marconi Móveis, você concorre a 60 mil reais em vale-compras. Marconi Móveis e elétrons. Atendimento de excelência e melhor pós-venda da região. Na farmácia super popular. Agora vem. A farmácia popular. Ô Maria, você já ouviu falar da farmácia popular? Claro, Zé. É um programa do governo federal que oferece remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma. E é? É, Zé. A farmácia popular oferece ainda medicamentos com até 90% de desconto para tratamento da rinite, colesterol, doenças de Parkinson, osteoporose, glaucoma e salto-geriátrica. Além de anticoncepcionais, também com precios especiais. Muito bom, não acha, Zé? Traga a receita CDF e um documento com foto para a farmácia super popular. Rua João Benevides, número 30, centro. Muito bom, não acha, Zé. Autoescolar, coisa ideia. Autoescolar, coisa ideia. Aqui eu sou um gás da alimentação. O mundo, melhores instrutores e o maior índice de aprovação. Autoescola Coitê, o maior índice de aprovação, instrutores qualificados, voa São Paulo Fradoso, 117 Centro de Coitê, telefone WhatsApp, 3222200, na direção certa da habilitação. Tudo para a fabricação de sofá, bolsas, sandálias, corteiras e muito mais você encontra aqui na Texpecó. A nossa qualidade é sempre de primeira, a nossa variedade é só, é de primeira, de tudo que você precisa, que você vai encontrar. Tudo para a fabricação de bolsas e sofá, bolsas, sandálias, corteiras e muito mais você encontra aqui na Texpecó. Tudo para a fabricação de sofá, bolsas, sandálias, corteiras e muito mais você encontra aqui na Texpecó. A Texpecó é o lugar certo, tecidos, confecções e muito mais. Endereço, Lua Professora Flore Bahia, número 65, ao lado do Centro Cultural. Vem você também para a Texpecó. TEMCÓ. de excelência e qualidade, um laboratório ou exame, com um atendimento especializado e acolhedor, pra você e toda sua família, dispõe de um apolite novo e moderno, para melhor viver, com profissionais capacidades e a partir de alta astrologia, realizando os exames laboratoriais, como o programa para biológico de péssimos, mais urbina, e a BSA, ou de condições psicológicas, marcadores de artes e a partir de 8 mais, o laboratório exame, prestes serviços de resfrição, com precisão das análises de 205, em várias cidades da região, e o coelho, contamos com duas unidades, presentes na rua Castro Alves, número 287, rio a real, e na rua Gregório, a palúcio sem número centro, laboratório abasteça no posto Vilatoide, gasolina comum e aditivada, diesel, S10 e S500, etanol e lubrificantes, e um atendimento de primeira, no posto Vilatoide, você encontra troca de óleo, lanchonete e muito mais, abastecendo no posto Vilatoide, você acumula pontos e participa de uma ótima promoção, telefone 9175 7722, o posto Vilatoide fica situado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo a saída para Arueia, posto Vilatoide, venha e confira, Hamilton agradece a preferência. Música A Coité Rural, com grande alegria e muito feliz em saber que faz parte do seu dia a dia, no campo, na sua casa, presente na sua vida. Coité Rural, presente com você, Coité Rural, pra sempre se lembrar, Coité Rural, de forma agradecida. Fone 3262-1953, Coité Rural, presente na sua vida. Quer variedade preço baixo? Venha para o Eninho Supermercado e IPJ Marinho, arrojados, espaçosos e com excelente atendimento, as melhores frutas e verduras, produtos de alta qualidade e entrega em domicílio com total eficiência no atacado e varejo. O IPJ Marinho dispõe de um amplo estacionamento, todo mundo compra e economiza no Edinho Supermercado e IPJ Marinho. Venha você também, em Coité na Praça do Mercado e Rua Maximilio Madureira, ao lado da Embasa. Boa noite, Naguinho, boa noite. Sobre citação, requinte e elegância, Marconi Decor. Decore sua casa, decore sua vida, decore com Marconi Decor. Marconi Decor. Móveis de alta qualidade em Conceição do Coité. Visite nosso Instagram, Marconi Decor. Decore sua casa, decore sua vida, decore com Marconi Decor. Móveis de alta qualidade em Conceição do Coité. Móveis de alta qualidade em Conceição do Coité. Veja o seu remédio pelo telefone 3262 1504. Farmácia Santa Maria, Rua Manso e Mota, número 27, centro do Coité. Farmácia Santa Maria de Clébio, Clébio Ferreira da Silva. Quem me conhece, eu vi o melhor e a gente se contar. A dor de fora será, porém, se serem todos os homens. A dor de fora será, porém, se serem todos os homens. A dor de fora será, porém, se serem todos os homens. A dor de fora será, porém, se serem todos os homens. A dor de fora será, porém, se serem todos os homens. É tudo que a gente quer Supermercados Em conceitão de boa ideia Supermercados Tá no meu, tá no seu Tá no coração da gente Aqui o nosso É valorizar o cliente Supermercados Tá no meu, tá no seu Tá no nosso lado Supermercados Tem de tudo mais barato Vamos ter um negócio desse Vamos ter um negócio desse Vamos ter um negócio desse Vamos ter um negócio Vai Não sei se claro que ele vai dar O Comenta oferece melhor qualidade Em todos os seus produtos E pensando na sua comodidade O Comenta convida você para conhecer A mais nova sessão de pesos E revendimentos e um novo espaço De interesse Com mais habilidades que o Comenta Preparou exclusivamente para você 3, 4, 4, 4 Com mais habilidades que o Comenta E o Comenta E o Comenta A gente tem que fazer 3, 5, 3, 2, 6, 2 São de 22 Conceição do Coité Posto da Cidade, combustível de qualidade desde 1974, melhor atendimento, localizado na saída Coité a Riachão, prestando serviços há mais de 40 anos. Posto da Cidade, localizado na saída Coité a Riachão. Posto da Cidade, localizado na saída Coité a Riachão. Posto da Cidade, localizado na saída Coité a Riachão. Posto da Cidade, localizado na saída Coité a Riachão. Comercial, Santa Bábará comercial, Santa Bábará. Auto Center Lube. Realizando serviços de balanceamento, alinhamento 3D, com gáster, tambave, convergência e desenfino de eixos. Alinhamento e balanceamento em linha pesada. Troca de óleo completa em motos, carros e caminhões. Serviços de suspensão. Auto Center Lube. Além da certeza de bons serviços, da segurança e da economia. A cada serviço na Auto Center Lube, você ainda ganha um alavante de pintura. Auto Center Lube. O hotel Guinness Antônio Calesto, número 334, em frente a Pexol, em Conceição do Coité. Telefone 759-9704-7550 ou 759-9235-1765. Mais velocidade, segurança pra você. Fibra a óleo, cabra mais de um prazer. Fibra o web, é diferente e sem fim. Fianço com a velha qualidade pra você. Fibra o web, Fibra o web. Mais velocidade pra você navegar. Fibra o web, Fibra o web. Ligada em internet, ligue e ative já. Acesse Fibra o web ponto com ou ligue 759-262-1923. Fibra o web. Sempre um sonho de novidade, sempre um sonho de qualidade. Fibra o web, sim, um sonho realizar. Fibra o web, Fibra o web, Fibra o web. Sempre, 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 mas, bem, pra saber o que você vai encontrar. Fibra o web, a verdadeira, pra sempre, também, se currar a qualidade, confluindo o bem. Fibra o web, Fibra o web. Construir, reformar, realizar o sonho, a janela tem tudo o que você precisa. Construir ou reformar, é o primeiro que o senhor vai fazer. A mais do lugar, a mais do lugar, a mais do lugar, a mais do lugar. Gente, me mudei, uma da de vacil, me conduz o frio. Eu sou mal, acessórios e cansados de rodar. Gente, me mudei, mais mais feliz e se eu for. Você não é mesmo, né? Gente, me mudei, situada próximo ao cometa, na última Lopes do Carmo, número 70, no centro de Coité. Fone 3262-2299. Gente, me mudei, a loja que acompanha seu meio do nascimento adolescência. Tem que vir. Gente, me mudei, situada próximo ao cometa, na última Lopes do Carmo, número 70, no centro de Coité. Tem que vir. Tem que vir. Coité imobiliária, tudo mais deixou por você. Coité imobiliária, credibilidade e competência. Na hora de comprar, fundeiro ou alugado sem o ônibus. Rua Felipe Neri, número 77. Fone 3262-2285. Visite o nosso site, www.coitéimobiliária.com. Na Longos Autopeças em Conceição do Coité, você encontra uma linha completa de peças e acessórios originais. Somos credenciados a todas as seguradoras. Temos serviços de troca de óleo, serviços de solda, oficina de chaparia e pintura, alinhamento e balanceamento. Trabalhamos com peças originais. E preste bem atenção, a peça que não tiver em nossos estoques, a Logos providencia em 24 horas. A apidez e eficiência é na Logos, na Rua Padre Madureira, próximo ao cemitério em Conceição do Coité. 3262-3102. Logos Autopeças. Se você tá precisando de construir ou reformar, Corteano Matérias de Construção vai te ajudar. Corteano Matérias de Construção, dou a licença e a fechadura. Tudo em um só lugar, preço, prazo, qualidade e bom atendimento. Duas lojas para melhor lhe atender. Corteano Matérias de Construção, Conceição do Coité, Parreguia. Os melhores preços da praça e o crédito especial, facilitando a vida do cliente, não tem nada igual. RS Transporte Ramon Turismo, sempre buscando o pé de melhor no jogo de transportes, para oferecer comunidade e mais conforto para os passageiros, mudanças e problemas. Para concheio, com seu devido lugar, em total segurança. RS Transporte Ramon Turismo, viaja Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agenda sua viagem, 759-913-1331. RS Transporte Ramon Turismo, desde a frente e boa viagem. RS Transporte Ramon Turismo, desde a frente e boa viagem. RS Transporte Ramon Turismo, conheça Mercantil Coitense. Produtos para planificação, confeitaria e festas. Com atendimento, aceitamos cartões de crédito. Produtos de primeira qualidade. Mercantil Coitense. Rua Duque de Caxias, número 3, em Conceição do Coité. Telefone 753262-1074. Mercantil Coitense. Chegou a melhor época do ano. Hora de imobiliar a casa para receber a família. Pensou em móveis e elétrons, já sabe, né? Aqui na Marconi Móveis, temos várias ofertas especiais para você. Fritadeira elétrica Air Fryer, 4 litros, 299. Smart TV, 32 polegadas, 997. Só na Marconi Móveis tem guarda-roupa de casal, 6 portas, 699. Colchão de solteiro selado, 159. Camabox com auxiliar, 499. E muito mais ofertas na loja e no Instagram. Comprando na Marconi Móveis, você concorre a 60 mil reais em vale-compras. Marconi Móveis e Eletros. Atendimento de excelência e melhor pós-venda da região. Na farmácia super popular, agora tem a farmácia popular. Ô Maria, você já ouviu falar da farmácia popular? Claro, Zé. É um programa do governo federal que oferece remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma. E é? É, Zé. A farmácia popular oferece ainda medicamentos com até 90% de desconto para tratamento da rinique, colégio, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma e cauda geriátrica. Além de anticoncepcionais, também te precisa de especiais. Muito bom, não acha, Zé? Traga receita CDF e um documento com foto para a farmácia super popular. Rua João Benevides, número 30, centro. Autoescolar, coitete. Trinta anos e tradição. Autoescolar, coitete. Na direção, terra da habilitação. Com os melhores instrutores e o maior índice de aprovação. Autoescolar, coitete. Sua melhor opção. Autoescolar, coitete. O maior índice de aprovação e instrutores qualificados. Rua João Paulo Pradozo, 117, centro de coitete. Telefone WhatsApp, 322-2200. Na direção certa da habilitação. Autoescolar, coitete. Tudo para a fabricação de sofá, bolsas, sandálias, cortinas e muito mais. Você encontra aqui, na Texpecó. A nossa qualidade é sempre de primeira. A nossa qualidade é só, é de primeira. Tudo que você precisa, que você vai encontrar. Corre logo, se demora bem. Tudo para a fabricação de bolsas de sofá. Você tem aqui, na Texpecó. Abreita, bolsinas e chupalhas. Vem daqui, na Texpecó. Texpecó. Tudo, tudo para a fabricação de sofá. Bolsas, sandálias, cortinas. E se você está pensando em decorar a sua casa, a Texpecó é o lugar certo. Tecidos, confecções e muito mais. Endereço, Lua Professora Antônio Bahia, número 65, ao lado do Centro Cultural. Vem você também para a Texpecó. Sinônimo de excelência e qualidade, o Laboratório Exame conta com atendimento especializado e acolhedor, para você e toda a sua família. Dispõe de um ambiente amplo e moderno, para melhor lhe obter. Com profissionais capacidades e aparelhos de alta tecnologia, realizando os exames laboratoriais, como um programa para psicológico de peses, sumário de urina, DNA, PSA, hormônios, psicológicos e marcadores cardíacos de muito mais. O Laboratório Exame traz os serviços de excelência, com precisão nas análises, desde 2015, em várias cidades da região. Em Coitão, contamos com duas unidades, presentes na Rua Castro Alves, número 287, Vila Real e 310. E na Rua Gregório Amancio, sem número Centro. Laboratório Exame. Abasteça no posto Vilatoide, gasolina comum e aditivada, diesel, S10 e S500, etanol e lubrificantes, e um atendimento de primeira. No posto Vilatoide, você encontra troca de óleo, lanchonete e muito mais. Abastecendo no posto Vilatoide, você acumula pontos e participa de uma ótima promoção. Telefone 9175-7722. O posto Vilatoide fica situado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à saída para Aroeira. Posto Vilatoide, venha e confira. Hamilton agradece a preferência. Coitera Rural, presente com você. Coitera Rural, pra sempre se lembrar. Coitera Rural, de forma agradecida, presente em sua vida. A Coitera Rural, com grande alegria e muito feliz em saber que faz parte do seu dia a dia. No campo, na sua casa, presente na sua vida. Coitera Rural, presente com você. Coitera Rural, pra sempre se lembrar. Coitera Rural, de forma agradecida, presente em sua vida. Coitera Rural, presente na sua vida. Coitera Rural, presente na sua vida. Tenha você também, em Coitera, na Praça do Mercado e Rua Maximilio Madureira, ao lado da Embasa. Boa noite pra todos.